Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim mostrar as compras do food banking da minha igreja Vocês sabem, todos os meses tem comida E eu disse, eu tenho que fazer vídeo para mostrar o que é que temos aqui E espero que vocês gostem do vídeo de hoje Então vamos lá, venha comigo Brasil E celery Novamente, celery, muito bom, são batidos Cove-flor Olha, pessoal, eu tenho aqui muito couve-flor Não estou muito atentada a cobrar couve-flor Corre-flor, já são dois Hoje, dessa vez, saiu muito couve-flor Número 4, nada de banano Muito couve-flor Isso aqui é espinafre 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 Zingue Hum, tipo mint Por acaso eu tenho um pouco mais difícil E aí, mint 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 é... Mint é o que? Mint é... Não me lembro Quando eu estiver nesse vídeo eu vou me lembrar Eu vou colocar porque assim eu não me lembro Essa aqui é uma mistura de maionese com cenoura e acho que também tem cenoura, cebola e a red onion e a cenoura mistura de maionese Olha, maçã, não tem visto maçã, maçã Tomate Olha, salada Não tem visto essa salada 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 de cenoura, tomate É... brinjena, brinjena, pepino E outros brinjena Isso é chili Jindugo Estas aqui são flores Flores de comestíveis Acho que é mais para bolo Do que eu vou dar bolo Ou para quem põe na salada Acho que também funciona bem Isso aqui... Não sei o que é, sabe? Bitternas Hum, British sheep Sorry Se alguém sabe o nome disso, me deixou Eu não sei Bacumate Isso também é... Ah, esse aqui já é iogurte Eu vejo Male, maionese Mas já é salada de iogurte É com a salada Que foi bem feita Black pie Corma Hum Isso é frango? Isso é o que? Hum Hum Acho que isso é frango Black pie Hum Black pie Cheap pie Cheap pie É assim tipo Partilha Ok Interessante Ah, é vegan Ah, mas não é arroz Isso Não parece Rice Calor Flour Spinach Red rice Esse também Esse também Esse também Não sei o que é Swiss shark Estão em dois O resto pessoal Que eu tenho aqui Hoje Dessa vez Deu muito Quer dizer Sempre vem muitos visitais Né? Espinafre Bastante espinafre Não, esse não é espinafre Queo Mais Cauliflower Que é Cauliflower E esta aqui é Coleanda Estes coleandras aqui Estes com Para fazer um bom Como é que chama isso? Tempero fresco É muito bom Com um bom tempero fresco É muito ótimo E para terminar O leite De gold É isso pessoal Essas são as compras Que nós tivemos Desta vez No nosso food banking Espero que vocês tenham gostado Bastante Do vídeo de hoje Então deixem muito like Inscrevam-se no canal E ativem o sininho Das notificações Para não perder nenhum outro Vídeo Aqui no meu canal Então até lá Um beijo grande E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau